Olá, meus amores do quinto ano. Boa tarde. Muita saudade está de vocês. Olha, neste mês nós já estudamos a medida de massa, que foi o quilograma, né? Grama, os múltiplos e os submúltiplos do grama, certo? Nós já estudamos que a palavra grama é um substantivo, no caso, quando a gente fala de medida de massa, é um substantivo masculino. E nós terminamos de corrigir na aula passada sobre as medidas de massa. Então, nesta aula agora, nós vamos falar sobre a medida de capacidade, o litro. E na próxima aula, a gente vai ouvir a atividade, certo? Então, neste mês, nós vamos ver duas medidas. A medida de massa, que é os múltiplos e submúltiplos do grama, e a medida de capacidade, que é o litro, ok? Então, quando a gente fala assim, litro, quando enchemos completamente o recipiente com algum líquido, certo? Então, eu encho o recipiente com algum líquido, como água, detergente, leite, né? Esse líquido, ele adquire a forma do recipiente. Se o recipiente for um recipiente comprido, como, por exemplo, se eu pego esse copo aqui, né? Então, se eu pegar esse copo aqui e colocar um líquido aqui dentro, ele vai adquirir a forma do copo. Se eu pegar essa mesma água desse copo e colocar em uma tigela, em uma bacia, ele vai adquirir a forma da bacia, certo? Então, a quantidade de líquido, ela é, portanto, o que a gente chama de capacidade do recipiente. Por exemplo, qual é a capacidade de líquido deste copo, né? Então, a capacidade do líquido desse copo é 200 gramas, 250 gramas. Então, cada vasilha, ela tem uma capacidade, né? Uma capacidade para a quantidade de líquidos. Por exemplo, esse vidrinho aqui, ó, de onde eu vou fazer a propaganda, desse óleo aqui, né? Então, a capacidade dele é de 100 ml. O que é que é 100 ml? Mililitro. Então, esse aqui já é 100 ml. Já esse outro aqui, ó, ele já é de 200 ml. Então, esse aqui é de 100 ml. E esse aqui, que é um abastecedor de tinta, ele já vem de piloto, né? Para o acrílico. Então, esse aqui já é de 200, o dobro desse. Então, esse tem 100 ml do produto, e esse tem 200 ml do produto. Então, aqui ml quer dizer mililitro. ml quer dizer mililitro. Então, o volume inteiro de um recipiente é, corresponde à sua capacidade, à capacidade dele, certo? Então, qual é a capacidade desse recipiente aqui? 200 ml. Então, a capacidade dele é 200 ml. Eu não vou poder colocar 500 ml nele, porque a capacidade dele é de 200 ml. Então, para medir o maior volume de um líquido ou gás que o recipiente pode conter, basta determinar o volume do interior desse recipiente. Por exemplo, aqui nós temos uma jarra. O volume do líquido é igual ao volume do inferior da jarra, certo? E está dentro da jarra. Esse balão. Então, o volume de gás também, apesar do gás ser, a gente não conseguir ver, ser invisível, mas o ar existe. Então, o ar, o gás, que está presente aqui dentro desse balão, que vai fazer com que esse balão suba, que é o ar tecido. Então, esse ar que está aqui dentro, eu tenho como medir o volume do interior do balão, a quantidade de gás que tem o interior desse balão, que é o volume de arqueio que faz esse balão subir. Para expressar a quantidade de líquidos que cabem no recipiente, como a quantidade de água, a quantidade de leite, a quantidade de água que cabe em um aquário, a quantidade de leite que cabe em uma leiteira, certo? Ou em uma panela. Ou a quantidade de combustível que cabe no tanque. Então, você vai lá e diz, pode completar o tanque. Às vezes, para completar aquele tanque, só vai mais 5 litros, ou 10 litros de álcool, de gasolina. Outros, às vezes, vai 50 litros. Vai depender da capacidade do seu tanque, e a quantidade de óleo ou gasolina que você já tenha no tanque. Certo? Então, utilizamos as unidades de medida de capacidade, que são a questão do litro, os seus múltiplos e supermúltiplos, certo? Aí, nós temos um aquário, né? Aí, nós temos esse aquário aqui, que tem a capacidade para 80 litros de água. Já esse tanque de combustível tem capacidade para 40 litros. O litro, gente, o litro é a unidade padrão para as medidas de capacidade. O litro é a unidade padrão das medidas de capacidade. Qual é o símbolo do litro? O M. Do metro, é o M. Do quilo, Kg. E do litro, é o M. Certo? Eu posso usar o M maiúsculo ou o L minúsculo. O tanto símbolo do litro é o M. Litro, que é litro, é a capacidade, ou seja, o volume interno de um cubo que tem um decímetro de areia. Um litro é igual a um decímetro cúbico e o metro é um decímetro cúbico. Um litro é igual a um decímetro cúbico. Então, um decímetro cúbico cúbico equivale a um litro. Quais são os múltiplos e submúltiplos do litro? Assim como nós estudamos, gente, da mesma forma que a gente estudou o metro, estudou o quilograma, que é aquele lugar, no caso do grama, no lugar do L, que é o G. Nós vamos trocar pelo L. O decímetro era T, A, G. Não era decagrama. Agora nós vamos trocar o G pelo L. Você vai seguir da mesma forma. A diferença que a gente vai mudar, a última letrinha aqui, que para ser litro, a última letrinha é livre. Se eu estou falando dos múltiplos e submúltiplos do grama, a última letrinha aqui será grama, o G de grama, certo? Então, aqui eu vou ler. Quem são a unidade padrão das medidas de capacidade aqui, o litro? Quem são os submúltiplos? As unidades menores que o múltiplo? Aí nós temos decilitro, centilitro e mililitro. Quem são as unidades maiores que o litro? Beta litro, eco litro e quilômetro. Dentre essas unidades, as mais utilizadas que são utilizadas é o mililitro e o litro, né? São as duas mais utilizadas, o mililitro e o litro. Por quê? Um decilitro tem 10 litros. Mas alguém vai chegar no posto de gasolina e dizer ele pode ter um decilitro de gasolina? Às vezes nem o... A pessoa que chapa, a gente vai entender, nem vai saber quanto é um decilitro, certo? Então, um decilitro é 10 litros. A medida existe, só que ela é pouco usada. Então, se eu quero 100 litros, um eco litro, eu poderia chegar e dizer, bota aqui um eco litro de... Eu quero um eco litro de determinada coisa. Mas a maioria das pessoas não lembram que o eco litro é igual a 100 litros. E um quilômetro a mil litros. Então, tem as caixas d'água, as caixas bem grandes, que elas são de 10, 10KL, que são 10 quilômetro, que são iguais a 10 mil litros. Se ela tem 10KL, que é 10 quilômetro, vai ser igual a quanto litro? Vai ser igual a 10 mil litros. Por quê? Um quilômetro tem mil litros. Um quilômetro tem mil litros. Um eco litro tem 100 litros. Um tetralitro tem 10 litros. E nós temos que um litro tem mil mililitros. Um litro tem mil mililitros. Professora, vai eu para mim decorar esses números? Não precisa você decorar ou aprender essas mililitros. Mas você coloca aqui. Se eu tenho um litro, eu tenho quanto mililitros? Transformar litro em mililitros. Eu vou ter mil mililitros. Agora, se eu tenho um litro, quero transformar em centilitros. Então, um litro é 100 centilitros. Eu quero um litro. Quero transformar em decilitros. Então, um litro vai ser igual a 10 decilitros. Ok? E se eu tenho um quilômetro, quantos litros são? Um quilômetro é igual a mil litros. Se eu tenho um quilômetro, um quilômetro é igual a 10 hectolitros. Certo? Ou seja, um eco-litro tem 100 litros. Agora, aqui tem. Os múltiplos do litro são poucos usados. O meu litro, ou seja, o decalitro, eco-litro e quilômetro, eles são poucos usados. Certo? E dos supermúltiplos, os mais utilizados é o mililitro. Esse mililitro é muito usado na questão, tanto da água mineral para vender o copinho, também da, como eu falei para vocês, a tinta, é o corretivo que a gente compra. Certo? Aquela tinta é baixa. Então, ela vem em ML. Certo? Alguns vem drama. A tinta é baixa que você tem. Alguns sei mais. Eu acho que ela vem drama. Nesse caso aqui, os remédios, quando você compra um charope, aquele charope para agrigo, ele vai um sempre em mililitro. Certo? Os shampoos, os descondicionadores, são em ML. Nesse caso aqui, ele tem 250 ML, ou seja, 250 mililitros. Essa semiga, a capacidade dela é de 60 mililitros. Nessa carga mineral, 330. Então, nesse aqui, nesse litro, eles vão dar preferência ao símbolo do L, para indicar um litro. Então, a gente vai trabalhar mais a questão do litro. O litro e o mililitro. Agora, como é que eu leio as medidas de massa? Como é que eu leio? Ó, meus amores, aí aqui, a gente vai fazer a leitura dessas medidas de capacidade. Como é que eu faço a leitura? O mesmo, gente, parece ser a repetição de tudo que eu estou falando desde o mês passado. Aqui, ó, você vai colocar, ó, decalitro, D-A-L. Que é, ó, que é que vai ficar embaixo de decalitro? O algarismo de chamizinha vírgula, que é o 6, ó, 6 vírgula. Aí, eu tenho aqui, 6 decalitro, ok? E aí, eu vou pegar esse decalitro aqui, ó, 6 decalitro, ó, E aí, eu vou pegar, 452, ó, 452. Aqui, ó, onde tem a vírgula, eu vou ler, ó, 6 decalitro, ó, 6 decalitro e 452, ó, centilitro. Então, 6 decalitro, 452 centilitro. Aqui, ó, como é que eu tenho aqui, 0,0018. O que é que vai ficar embaixo do litro, ó? O 0. Então, 0 vírgula, 0,0018. Eu preciso, ó, ler 0 litro? Não, eu leio 18 mililitros, ó, 18, ó, mililitros. Agora, é, outra transformaçãozinha aqui que eu vou passar, é, para vocês. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, 237. É, decilitros, para transformar em decalitro, ó, eu quero transformar em decalitro. Quem é que vai ficar embaixo do decilitro? O 7, ó, o 7, aí o 3, o 12. Eu quero transformar decilitro em decalitro. Então, uma casa, duas casas. Então, é como se a bíblia tivesse dois, como ele não tem bíblia. ela vai me tocar duas casas. Uma, duas. Então, eu vou ficar com 2,37. Aqui já são as transformações. Então, se eu fosse ler aqui, é que eu já fui nas transformações. Então, V seria 2, decalitros e 37 decilitros. Aí, vocês vão responder as atividades 372 a 374. Aí, na próxima aula, eu corrijo e trabalho as transformações de medida, ok? Então, tchau, até a próxima. Tchau,